Se não, 4 parcelas de R$100,00, né? É isso aí mesmo, Luciano, exatamente isso aí. Pensar que eu paguei o meu, o meu foram 10 parcelas de R$430,00, sem juros. Comprei há 2 anos atrás, né? É. Foi. Um pouquinho mais de 2 anos atrás. O celular também estava muito barato, velho. Eu queria pegar um celular, um S... Velho, eu cheguei a ver S23 Plus, 512GB por 3.000 e pouco, velho. Eu paguei no meu aqui, 128GB, 4.600 e pouco na época, em 10 vezes, se dividir. Mas já paguei, né? Já paguei o celular. Eu estava precisando trocar o celular. Eu estava com 3, 4 anos já com o meu celular. Aí eu passei o meu com o meu irmão. O meu irmão sempre pega. Eu compro um negócio pra mim e dou o meu velho a ele. Vai ser com notebook, celular. Vai ser com o meu celular. O Penais. O Menino e o Vilácio distribuindo o Penais. Só para os caras que estão na frente dele. Eu não sei como eu enxergo meu rabo aqui. O pessoal teve paciência. Su pringoli do agora Olha a velaça Olha a menina de velaça E aí, vindo, eu levo bem Su pringoli Ele freou muito cedo, não queria ter passado ele não, mas passei E lá essa também veio Ele freou muito cedo Já acho que me dá a separar agora Sair do cabaré Esse GTR a gente engole aqui agora É o WRX É difícil de falar, né, velho? WRX Inglês É o carinha que tava aí no chat Ai, se ele não tivesse me batido, eu tinha passado a Rafael, eu acho Aí tá passando, hein, menino, Rafael? Aí vai na merda Passar, passado o Django Django Unchained Bom filme, hein? Aqui é engodo de água Até화� É Está E aí Outro Segura Asta Fani Motos A próxima dele aqui vai engolir ele aqui na pena Ai 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 a porta adiena imediu nocara ima matura Ai 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 Aiquí Airtes Eu tô no vácuo Porra meu velho, freia caralho Ó a terra Cadê o menino Rafael aí, o setupeiro Rafael? O setupeiro do Gênesis aí tá fraco, hein? É tudo pra lá, né? Ok Ó Ó É yep Hum, acho que eu levei penal. Obrigado, Vilassa. Não sei se eu vou conseguir passar o Gênesis, não. Talvez. Acho que dá, acho que dá, acho que dá. Nossa, olha o Supra. O Pix. O Pix caiu. Porém, isso deu uma cagadeta aqui. Largo. Largo de novo. Ele bateu, eu quase bati. Vim no 1.046,9. Largo. Perdi. É, o problema é que a gente perdeu um pouco de tempo no tráfego. Aí, possivelmente, possivelmente, alguém vai fazer um undercut em mim aqui. Obrigado. Deixa eu chutar. O Pes não tá bem, não. 46,5 ali é decente. Vamos ver o Florento vai voltar. É, o Lorenzo acho que voltou na frente e ninguém aqui não parou ainda. É, está. É, está. O segundo setor foi bem ruim. O pneuzão tá indo pras cupuias. É, o Lorenzo é o primeiro dos que pararam. A gente tem que fazer o overcut nele aqui, né? Ele tá com tráfego, será? Eu acho que tá. Não, tá não. Ele é o primeiro da galera ali, daquele bloco, né? Talvez eles briguem entre eles ali. Lorenzo, Fernandes, Cyrus. Tem que fazer uma ótima volta aqui. Tem que fazer uma ótima volta aqui. A gente tá brigando, né? É bom pra mim. Eu não sei se o Lorenzo tava envolvido ali, mas eu vi mudanças. Tem que fazer uma ótima volta aqui. Será que dá, Brasil? Agora é a hora. Haja coração, momentos de muita angústia em todo o Brasil. Eu acho que vai dar. Vai, 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 vai Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.